Tulu em busca de um lugar para viver Tulu vive entre a floresta e o lavra. Ele é amigo dos animais, das plantas e de toda a natureza que o cerca. Mas tudo começa a mudar quando as queimadas tomam conta da mata. Nesta história, Tulu vai descobrir que não são só os animais e a floresta que estão em perigo. Este livro é dedicado para todos os que estão em busca de um lugar seguro para viver. O mundo é um lugar maravilhoso. Cabe a cada um de nós preservar o espaço em que vivemos. Que este livro seja uma inspiração para cuidar dos nossos laços fraternos juntamente com as nossas interações com o meio ambiente. Tulu nasceu na floresta mata verde, habitada por onças pintadas, lobos guará, tatus, bichos preguiças, capivaras, cachorros de vinagre e muitas espécies de macacos. Ali viviam milhares de répteis, mamíferos, anfíbios e aves. Nos rios que cortavam a floresta mata verde, nadavam milhões de peixes. Curimba, lambari, cunaré, surubi, jaú, corvina, mandi. Tulu gostava de observar os jacarés-tingas que vivem às margens do rio. Ali eles se alimentavam, tomavam sol e criavam a família. Pareciam um bando de jacarés de óculos. O menino passava horas ouvindo a música da floresta. Era assim que Tulu chamava o canto dos pássaros. Reconhecia o som de cada um deles naquela sinfonia. Ventivite, cutico, colibri, pardal, periquito, papagaio e ararimaritaca. Desde pequeno, Tulu gostava de olhar as enormes árvores e de observar as árvores cuidando dos filhotes no aninho. Os assobrios recidentes das aves eram como avisos aos outros animais da floresta. Os voos razantes com as asas de enorme envergadura pareciam querer cobrir o sol. Tulu pertencia à tribo Makushi, uma das que habitavam aquela região. Jamais alguém pensou em se mudar daquele lugar. Mas, nos últimos tempos, as queimadas estavam acontecendo cada vez com mais frequência na floresta, deixando todos preocupados. Quando a fumaça se aproximava, a tristeza podia ser vista nos olhos dos índios. Eles sabiam que as queimadas acabariam com a floresta, com os animais e com toda a vida que existia ali. Certo dia, caminhando o mato adentro, Tulu e seus amigos viram uma espiral de fumaça, se formando muito perto deles. Rapidamente, começaram a voltar para a aldeia. O grito de um bando de papagaios chamou a atenção deles. Pareciam assustados e desorientados. Dias mais tarde, alguns índios da tribo Makushi viram papagaios mortos e choraram de tristeza. Tulu, que amava muito os animais e, em especial, os papagaios, compôs uma música em homenagem a eles, chamada Araré, que, na língua dos Makushi, significa o amigo dos papagaios. E ele e a tribo cantavam a música todos os dias para celebrar a amizade e o amor pela vida e pela natureza. Araré, 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 como é bom estar com você. Araré, amigo dos papagaios, nosso lindo Araré. Araré, 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 como é bom estar com você. Pássaro que chora, pássaro que mora, no meio da flora, papagaio que não vai embora. Araré. Araré, 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 como é bom estar com você. Araré, amigo dos papagaios, nosso lindo Araré. 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 A alegria na floresta começou a diminuir, quando chegou a notícia de que o verde estava se acabando. Havia muitas pessoas poderosas querendo usar a floresta, para os próprios interesses. Não pensavam na garça real, nos insetos, nas árvores, nos musgos, na ariranha, nem no kaititu. Queriam limpar a terra para a criação de gado. A agricultura é a extração de madeira. Pensavam apenas no dinheiro. As queimadas que antes eram pequenas, apenas para renovar a terra, agora, podia ser observada. Até do espaço, as espirais de fumaça eram vistas de longe. Até as famílias de jacaretingas não conseguiam mais viver na beira dos rios. E tão quente que estava, o fogo começou a se espalhar por toda a floresta. Não havia mais saída. Os animais e todas as plantas corriam grande perigo. Cthulhu ficou preocupado com os tracajás. Eles andavam tão devagar como iam ser salvados do incêndio. O fogo brotava por todos os lugares, deixando os índios e os animais acuados. A saída para os macuxes era fugir e buscar abrigo em outra floresta, em outro país. Era preciso buscar outra mata verde, outro lugar onde houvesse a cantoria dos pássaros. E a arpia cobrisse o sol com suas asas. Na fuga, os macuxes levaram poucas coisas, pois sabiam que a natureza lhes daria tudo. Cthulhu levou uma muda de Tambatajá, porque era uma única planta que ele conhecia, que contava uma linda história de amor. Ela inspirava todos da tribo. A nunca desistirem da vida e do amor. Tambatajá virou lenda. A história virou música nas mãos de Cthulhu. Durante a fuga, ele cantava todos os dias a música Tambatajá. Tambatajá, a Camiluina Amor daqui, amor de lá Amor daqui, amor de lá Tambatajá Amor daqui, amor de lá Amor daqui, amor de lá Tambatajá, amor que não acaba Tambatajá, amor que desaba Tambatajá, amor que deságua Tambatajá Tambatajá, a Camiluina Tambatajá, a Camiluina Amor daqui, amor de lá Amor daqui, amor de lá Tambatajá, planta daqui Tambatajá Tambatajá, a Camiluina Tambatajá, a Camiluina Amor daqui, amor de lá Amor daqui, amor de lá Tamba da já, a caminho e na Amor daqui, amor de lá Amor daqui, amor de lá Tulu e os índios Makochi Continuam caminhando em busca de um refúgio Reserva na natureza Araré, araré, araré Como é bom estar com você Araré, amigo dos papagaios Nosso lindo araré Araré, araré, araré Como é bom estar com você Pássaro que chora